A Perinha Bezamin Bezamin, por que você virou? A Perinha Ama o Bezamin Bezamin Que isso? Você tá dando coice Na cara da Perinha Ela só veio falar Que te ama, cara Que coisa Que coisa Deixa ela ficar do lado Do seu pelinho Nossa Bezamin Ela não vai mais cantar A musiquinha dela Pra você